Olá pessoal, aqui é o José Rodrigo, gravando mais um vídeo aqui. Pessoal, estou gravando um vídeo aqui no meu povoado. Teve uns inscritos que pediu para mim mostrar mais o meu povoado. Aqui nós estamos no meio de janeiro, onde temos as novenas de São Sebastião. São nove noites de novena, pessoal. Aí tem bingo, tem a caminhocinha aqui, a barraca da paróquia de São Sebastião. Vou gravar aqui para vocês verem. Vou dar uma circulada aqui, pessoal. Acabou de terminar a novena aqui. Mais um vídeo aqui no nosso povoado, mostrando o nosso povoado aqui para vocês verem. Beleza? Primeiro, meu Deus. É esse o caminho, beleza? Saí no YouTube aí. Beleza, deixa eu cá, vem. São nove noites de novena, pessoal. Aí tem um parquinho aqui, ó. Porra, porra. Bora, bora. Primeira? Não, não, não vai ser assim. Tá. Você não vai sair no YouTube não, irmão? Que negócio é isso? Rapaz, vai sair no YouTube aí, viu? Diga o rapaz dessa, não? Ah, pois é, rapaz. Mostrando aqui as novenas de São Sebastião aqui. As nove noites aqui de novena. Tô mostrando aí, irmão. Pode ver. Aqui nós vamos ter o bingo aqui, a pracinha. Pode ter vergonha não, rapaz. Pessoal, esse é meu povoado aqui, viu? Aqui é a pracinha do meu povoado aqui, ó. Um pé do palmeiro aí, eu não sei que tipo é essa palmeira aqui, mas quem souber pode falar aí, que nós não liga. Esse aqui é o nosso carneiro aqui, que vai ter o bingo aqui, ó. Depois da novena aqui, tem o bingo aqui do nosso carneiro. E aqui tá montada a barracas aqui, ó. Onde as crianças se divertem aqui. E aí, ó. Por exemplo, por que eu tenho um homem aqui, né? Terecivei o carne, né? Terecivei o carneiro, né?